Conectando, estamos online, vamos ver aqui, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui numa live muito legal, onde o cachorro late e a mãe não vê. É porque o teu cachorro está latindo, entendeu? Não, meu cachorro não, ele é vizinho. Esse cachorro desse vizinho aí mal-educado. Eu tentei matar ele já. Cara, não falar isso nas nossas lives, velho. Pode ser prejudicial para a sua imagem. Olha, gente, eu adoro animais. Bem novo de mim. Que absurdo. Estou esperando para ver o seu vídeo e eu estou ganhando dinheiro. Ó, você está esperando para ver o seu vídeo e eu estou ganhando dinheiro. O quê? Uma coisa aqui falando. Estou no escuro, não dá para ver nada. Riven top, som, vou apanhar. Da Riven? Fica assim não, amigo, fica assim não. Estou com quem aqui, ó. Estou com o Hot Kate e o Brent, cara. Hot Kate fica invisível. Vou ter que fazer aquele item lá que não deixa invisível. Saks? Saks? Saks, qual é? Nem eu. E aí, esse cachorro aí está atrapalhando a nossa live, hein? Que agora conta com zero pessoas assistindo. Sou uma pessoa famosa, né? Cadê? Não aparece para mim. Não recebeu aí a notificação? Agora sim. Agora tem uma pessoa já assistindo. Uhul! Nossa, amigo, esse campo está escuro. É porque eu estou no escuro agora. Que graça tem, para ter tempo esse campo, então. Na real... Deixa eu ver aqui se eu consegui iluminar mais. Eu comprei outra tela. Que tela? O quê? De computador? Uhum. Agora eu vou usar duas telas. Muito pro player, sim. Mas duas telas tu vai usar para quê? Para jogar? É, uma para jogar e a outra para ficar aberta aqui. Então não está fazendo nada, né? Hum! Essa tu pode fazer a extensão, meu caso. Pô, legal, cara. Você se sente bem assim? Isso que importa. Isso que importa. Bom, agora começamos aqui o jogo. Estamos mais iluminados. Eles esperam por minhas palavras. Bem-vindos ao meu juro. Está pronto para afidar? Pronto para afidar. Você está pronto para afidar? Eu estou. Então vamos que vamos. Deixa eu marcar aqui o mapa. Sempre espera, inimigos. Eita. Morgana. Eita, porra. E esse mid aí, bombando? Estou descendo para abalar. Já se arrombou tudo ali, ó. Mas já? Mas já? Nós somos bem, amor. Mas já? Olha o brand na minha cola aqui, ó. Mas já? Vem aqui, vem. Vem aqui, molecada. Já tenho uma kill. Mas já? Já me vem. Porque comigo é no paete. Se não brilha, corta. Já viu isso? Não. Estou aqui fugindo, pacas. Meu público está offline, hein? Ih, caralho. O desgrama. Oh, desgrama. O rio. Ah, normal, né? Você num dia de jogo normal. Acabou, caralho. Cara, eu vou voltar a base aqui, porque está sinistro demais isso. Essa jogatina aqui. Nossa, como é que você começa a testar baixo? Por que você não desce aqui? Jesus, quase morri agora. Quase fui descer para o melhor, tu acredita? O que foi? AQUI! Caralho! O que foi? O puto da porra. Foi apenas um espinho, meu anjo. Você está assustado? É Jinx, é Jinx. É Jinx, é Jinx, é Jinx. Caraca, estamos tomando a pressão da muleste aqui embaixo. Está no top? Uhum. Pode ir em Sao. Porra. Corre, porra. Olá! Olá! Isso aí, fida mesmo Se não fida, não é você Esse filho da mãe Ao invés de farmar Ao invés de deixar o farmar Filha da mãe Ao invés de me ajudar a farmar, não Mas ele não tem que te ajudar a farmar Farmar não, ao invés de segurar os caras Ele fica... Nossa, eu tô a balana de Irelia É mesmo? Olha o inimigo, 2 kills já E ela farma gostosinho Ela tem uma passiva que ela fica mais forte Quando ela tá batendo Então ninguém consegue trocar comigo Ela é o que é dano corpo a corpo? Caraca, tá level 6 já, mano? Parabéns 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 É assim mesmo o cara que joga É assim mesmo que você ajuda seus amiguinhos Cara, cadê o jungle daqui? O jungle não, o twitch Caraca Caraca Caraca, nada a ver eu joguei agora Caraca, nada a ver eu joguei agora Caraca, nada a ver eu joguei agora Caraca, nada a ver eu joguei Olha o twitch ficando invisível Esse filha da mãe Caraca, que raiva eu tenho de twitch Por que é que esse cara tem tão suicídio aqui? Não entendi agora qual foi a dele Caralho, eu tô louco Abalando de Irelia Tá destruindo Olha aí, ó Das 4 que a gente tem 3 são minhas Vai ser aí, amigo Só Doce Agora eu entendo por que eu ia tomar contra ela Por que? Porque ela é muito rápida Entendeu? Boa Entendi Ah, ela é forte agora mesmo Vou voltar a base Eita preula Esse Brandy fica colocando Fogo nos outros, velho Voltar a base Ninguém me vendo Eu danço pra mim mesmo Ela fala isso? Aham Eu não Quero nem ajuda aí Acho que eu vou voltar a base aqui Pra comprar item Vou dar ali um porradão na torre Vou pegar ela por trás E voltar a base É isso aí, cara Um aliado Um aliado Foi eliminado Já vou comprar botinha E aí tá ligado qual que é, né Já vou fazer a Espadinha Aquela primeira espadinha Que é mais sinistra Caralho Olha isso Tu de novo? Aham Caraca Tá manjando, hein Manjando Muita gameplay, migas Muita gameplay Vídeo aula que é bom Que? Assiste uma videoaula que é bom ou nada, né Caraca Cheguei já botando terror aqui no Ah, cara Me ferrei Ah, não Socorro Filha da mãe Desgramado Cadê tu? Caralho Muito rápida, né A Riven tá passando mal Para moar Roubado esse Esse carinha aí Carinha é uma mulher Então, esse herói Roubado ele A Riven nem voltou mais Também, né Deixa eu ver o jogo de vocês aí É que tu ataca de longe Já tem uma Puta de uma vantagem Ataca de longe, não Não? Você quer Comigo, amor? Tem certeza Você quer Pra atar comigo? Não Estão tomando a pavor Do Brandy Do Caralho Eita porra Fudeu Olha que traidor Pode falar que eu tô doce Da batata doce Olha uma desgraçada Olha que desgraçado Não ajuda Olha que desgraçado Olha que desgraçado O que é isso, velho? É, mãe. Olha o mid. Comendo pancada, comendo sol. Está lá no mid. Eita, porra. Eita, caralho. Eita, caralho. Esse twist está embaçado aqui, moleque. Esse twist está embaçado, cara. O que foi que aconteceu aí? Fez... Fez um... Olha, olha as kills aí, ó. Mano, o único que está matando os do nosso time é isso. Pelo menos os caras estão te feedando. Você é a nossa arma fatal. Olha ela farmando. Não é ridículo. Por que? É muito rápido? Porra. É com o quê? Pronto, ele pôde. É isso aí, esse papel? É isso aí. Caraca, meu. Os caras estão no maior trap aqui, velho. Ninguém ajuda. Olha que desgraçados. Nossa, que raiva, velho. Pelo amor de Deus. Ninguém ajuda, cara. Logo, chamei a Morgana de inútil. O que ela está fazendo ali? Desce, filha da puta. Nossa, cara. Tem uma raiva de gente assim, louca. Olha o Twitch aqui, ó. Puxa merda. Mano, o Twitch está me derretendo, cara. Está me derretendo. Ninguém ajuda. O cara está foda aqui, velho. Vem aqui para o mid. Eu vou descer. Que ódio. Caraca, meu. Teus golpes são ridículos, velho. Vamos aqui. Vamos levar esse bote. Estou indo aí. Morgana louca, ó. Retardada essa Morgana. Ó, estou puxando aqui. Vem comigo. Estou chegando. Olha ela para a mano, tu viu? Herói roubado é moléstia. Nunca vi isso. Vamos levar todos. Eles querem matar. A gente tem controle de jogo. Vou levar mais uma. Ó, o Twitch. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ó, o Brandy está aqui. Onde? Que porra foi essa agora? Eu farmei. Meio mão. Ah! Rapaz. Corre, maluco. Saiu fora, ó. Ainda bem. Ó, o Clio, ó. Está vendo a nossa live aí, ó. Morgana do Nilson. GG e Irelia, hein? GG e Irelia. Jesus, cara. O que foi isso? Vou deixar ela danuda. Vou aqui no top. Eu vou junto. Mano, não dá. Não dá, cara. Os caras estão ficando malucos. Vamos atrás dela. Vem, 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 vem. Gente, isso não é form não. Por isso que ela evolui tão rápido. Por que fazer blue? Puxa aí. Vai puxando até chegar lá na torre, Pedro. Uhum. Se ninguém vir aqui. Olha o Brandy aqui, já. Nossa, essa Morgana, velho. É muito ruim. Morgana é cansadíssima. O problema dela é esse, que ela está cansada. Cuidado aí, Pedro. Estou no mato. Estão virando aqui, ó. Malandro. Me derreteram. Me derreteram dois. Derreteram. E aí, Topson novo. E aí, Kaique Santos. Estou tranquilo, moleque. Cara, que a gente está passando uma vergonha aqui. Deus tenha piedade de nós, viu? Pelo amor de Deus. Time lixo. Time está muito ruim mesmo, velho. Puta merda. Olha isso. Jura? Jura que eles tombaram? Puxa. Nem acertei o... O... O tirão. Olha esse, Kaique. Nível 10 ainda. Olha o bot. Cara, estou nível 10 também. Vamos tentar puxar. Vem, velho. Jesus. Tu mata muito rápido. Tu vai carregar o jogo. Olha o stun dela. Olha o tamanho desse stun. Cara, tu forma tão rápido que eu não consigo nem pegar os carinhas. Eu tenho medo rápido mesmo. Tá bom. Ai, levei a retida toda. O Cleo até disse que vai chegar a próxima. Por favor. Vamos levar aqui. Vamos levar aqui. Vamos levar. Vamos levar. Vamos, que a gente derrete. Bora. Vamos levar. Olha o galho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Simbora. Vamos embora. Por lá. Bebê. Cair, levanta Tenta levar mid Bora O que esse Zed tá falando aqui, velho? Ele é doente Tá loucão, hein? Galho ou galho Olha, o coisa tá aqui O ratinho Aliás, tá todo mundo aqui Olha o Zed, foi envenenado já Nossa, mano Foi derretido Derretido Cair não faz nada Faz mesmo não Pô, esse pássaro de ferro aí é muito forte, cara O que pássaro de ferro? Esse maluco aí, pô O galho? O galho Ixi, quase Olha isso, gente Levei dois Malandro, esse galho é muito forte, cara Só saber jogar Olha a Morgana Tentando suicídio Não deixa Vai puxando o bot, ó Vai puxando Vamos ficar puxando A gente fica lutando A gente puxa Demorou Vai puxando Obrigado. É bom que pega um pouco de... De farm também. Ah, eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo pra cá. Cadê o Twitch? Tá vendo ele? Não, né? Ele tá ali. Ó o Twitch lá em cima. Tinha ido atrás de mim. Não, agora eles se tocaram que eles têm que limpar a lane. Vem, vem, vai. Baixa no torno, baixa no torno. Vem, vem, vai. Baixa no torno. Vem, vem embora, vem embora. Ih, caralho, fodeu. Vai top escondido. Vai lá, mãe. É que tá fazendo... Porcaria de bicho, cara. O que? O maluco aqui tá fazendo os bichos. Vai puxando o top, hein. Vai puxando o top. Deixa eu matar o aranguejo aqui pra guardar aqui o... O top. Vem, 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 vem. Pronto. Ai, puxa, puxa, puxa. Aqui, aqui, aqui. Ih, caralho, fodeu. Vem. Fodeu. Fazer sedenta. Se eu conseguir, né? O quesito que tá. Essa Morgana cansada, parece o Clearwater. Ah, vocês também cuidaram o Twitch. Olha lá, 16-1, velho. Pô, super. No conditions. Ah, ele tá jogando bem, cara. O que? Você tá moço? Não, eu tô batendo aqui no mid, ó. Deixa top, deixa top. Tô indo lá. O Baron até agora não começaram a fazer, mas beleza. Eles devem estar drag. Uhum. Caindo um arda? Vamos lá. Yes! Caraca, essa sujeita não corre, velho. Ah, o Fernando disse que a Dink está em coma. Parece. Olha o outro mongol, quer bater no carinha a level 15, puta que pariu. Quem? Mongoli. Tempo o veneno dele. Isso aí, perdeu. V2 agora de finaleira. Nossa, comer esse caim é burro, velho. É ruim mesmo. Será que a gente consegue puxar o mid? Não consegue nada, né? Tô dando, dando, dando. Legal agora. Olha o top. Olha o Twitch aqui no mid. Eita, carai. Carai, velho. Vocês estão me metendo louco, cara. Deixa eles fazer, foda-se. Tá foda-se. Olha isso. Morgana cansada demais. Vai se render? Vai render? Nem de time lixo. Time ruim da porra. Jesus, cara. Olha o Fernando, Dinks, cansadão mesmo. Cansa da tua, rapaz. Time que monstrão, pô. Time monstrão. Time monstrão. Time monstrão. Até pular estatística. Jesus. Até pular estatística aqui, que foi só sofrimento. Começa a outra aqui. Se a gente presta muita atenção aqui, os outros dias aqui, né? E aí, time cansado? E aí, Dinks, hein? Seja batilhando. Você tá maluco, velho? Que time foi aqui? Mano, aquele rato tava louco assim, mano. Pô, tava... Deshit, deshit derretia o HP. Tava loucão de esgoto ele, mano. Eu, lindíssima, de Irelia. Nossa, você jogou bem de Irelia, hein, mano. Caralho. Jogou mesmo. Dava pra carregar, mano. Mas o Jungle não fazia nada também. Se pelo menos o Jungle jogasse, dá pra vocês carregar. Mas, ó. Carinho, tem um sábado. Tá complicado. Aí o Madinho... É difícil. É difícil. Não é? Guardada... Você não dá. Você não dá. E você pra caramba jogar com ela, sério. São gols. O pernaval ainda não. Você vai ter que aprender a jogar com outra. E outra além. Eu tô o que? Atirador? Vou te mostrar como a Morgana joga. Adonisinho? Às vezes ela incorpora aí aquela... Pelo amor de Deus. Banir Tweet. Pelo amor de Deus. Já peguei o Tweet, pô. Vai pegar o Tweet? Tweet é bom pra caramba. Ele quer trocar o top. Não. Não. Banir Tweet, pô. Não. Tem o Jack Mail? GG. Jesus. Nenhum meta. Ele vai quitar. Certeza. Vamos denunciar ele. Partiu. Como é que denuncia? Pra denunciar daqui já? Não. Só se a partida rolar. Aí depois no final do game. Vamos denunciar todo mundo que não for do nosso time só de sacanagem. Não. Não. Maldade. Dá pra denunciar? Não. Que merda. O jogo não foi? As vezes eu esqueço que eu tô em live e coloco o dedo no nariz, cara. É assim mesmo, mano. Oh, GG calor, velho. Tá calor demais, mano. Você é louco? Que que é isso? Que nojo, Pedro. Eu acho que é dois sol, velho, que tem. É, também na Meku Zeidin. Claro, e a gente não viu ainda. Aham. É. Ele tirou uma bitucana do nariz e comeu. Isso é foro? Caraca, faltam cinco levels pra eu chegar no level desejado. Pra mim faltam três. Se eu pôr um level já de onde pra hoje, né, mano? Uhum. Meu aniversário tá chegando, migas. Eu quero a minha skin de presentes. Qual a skin tu quer? Olha lá, papai não é, papai não. Oi? Qual a skin tu quer? Deixa eu escolher. É pra escolher? Não, não é, cara. É bem básico, viu? Eu tenho setecentos e quarenta e cinco de... Eu tô vendo que você tem setecentos e quarenta e cinco. Caralho, que cinco. Dá pra ver? Ah, eu quero a patrulheira Lucas. Patrulheira Lucas? Eu vou dar uma... Do Glitz pro Lucas. Ele foi pra comprar, mano. Glitz. Patrulheira Lucas, Pedro. Patrulheira Lucas? É. Cadê? Ou melhor... A Feiticeira é mais bonita, mano. Mas qual conta tu quer? A Feiticeira é mais bonita. Quanto que é a Feiticeira? A Feiticeira é mais bonita. Mas em qual conta tu quer? Ah, pode ser nessa, pode ser na outra. Tem que escolher, cara. O importante é ter. Por que tem a GP do Peral? Ah, porque ele tá me dando a skin, peraí. Onde que é que vai? Que isso. Não sei onde que vai, cara. Habilitar uma skin para um amigo. Vamos lá. Lux. Que? Que teste. Patrulheira Lux? Isso. Feliz aniversário. Miga, eu só de 22. Ah, então de 22 eu te dou. Ei, mãe. Ei, mãe. Ei, mãe. Desligou a conexão aí. Ei, mãe. Ei, mãe. Sorry, mano. Ah, tu que caiu? Sim. Fechou do nada aqui o cliente. Não é pra você ficar aí, mãe. Tá no ar de cima? É o que a pessoa vai fazer, mãe. Uhum. Ah, tu? O que? 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 Olha, olha, olha. Ah, mãe. Saúde. E aí, vamos? A hashtag partiu Skins Cara, eu ia comprar a skin, ninguém mandou você cair O que? Eu quase estava comprando a skin, mas você caiu, ficou sem Eu? A conexão E o que caiu? GG conexão Agora já era Não problema Só dia 22 No problem Replicar esses babulhantes aqui Por que tu não está no grupo? Que grupo? Não aparece que tu está na fila Eu estou na fila, cara Vou sair e vou entrar de novo Apareceu aí a seita? Pronto E agora? Não aparece que tu está na fila Tchau. 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 Cês tão me ouvindo? Tchau. Caraca, mano. Cês caras não tão me ouvindo, velho. Tchau. 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 Olha lá! Essa já é o funk, já fizeram a música. Já, colocaram até o disco. E o pior é que ela é da hora. Não, e o pior é que ela é remix ainda. Ela gravou remix na cabeça. Porque não é original essa. Jesus ouvido! Jesus ouvido! Ele é remix na cabeça. Pedro? Oi? Vem fazer... Pois é. Olha! Olha! Oh não! Olha! 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 Vem! 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 Será que ela tomou um choque nervoso essa já? Não é o cabelo dela? Nossa, velho! Apareceu uma música aqui. Que fez meu coração tremer. Limpatinho, que nem entendido. Já ouviram essa música? Que música é essa? Não como ouvi falar. Cinema! Skrylet? Skrylet? Acho que esse é uma criança de 12 anos. Acho que é dos anos 80. Não é 80. Que duro em tudo né? Tem muita coisa. É um fucho. Sound splashback. Oh, estou jogando um ARPAME na archa. Tem várias armas. Abri vários Rato Meu nome é Clean Water Meu nome é Twitch Cara, que porra é essa? Desliga isso aí, cara Vou tomar a Copyright Por quê? Apareceu alguma coisa aí? Não, ainda não, né? Acaba com essa live chata Invejoso Invejoso do quê? Respeito marginal Só porque eu tenho um Twitch tão bradinho Tão bradinho é foda Nice Roubar o drag do Django Porque Esse Django de hoje em dia é feio Olha lá, o Loco É o Ringer aí, cuidado Olha lá, não tô falando, é o Django Tinha que ser, mano Oh, cuidado aí, Loco Nossa, vagabundo Eu não mudei o Lux O que foi? Jogar contra, no caso Ah, desgramada Já veio tacando um porro em mim, esse marginal Eu vou acabar com você Vou descansar, mano Toma, querido Toma Cansado Toma na cara aí Respeita, Meirelia Meirelia Ela flechou, mano Pra me matar Pedro, cuidado Não, não, não Ih, cara aí Ela vai destunar Ah, a Luz vai destunar, cuidado Tá atrás dos minions Vou voltar a base Vou limpar só essa wave aqui Vou ver Gente Gente Caralho, que bom Caralho, que bom Ah, imagina Quem que tá chamando Quase Ah, minha macos Lixo a área Gente, eu odeio propaganda do iPhone Eu tenho um horror desse aplicativo Gente, menos 50 graus em Nova York Meu sonho Minha amiga tá lá Mostrou uma foto Tá até a privada congelada Caraca Na verdade Na verdade ela mora lá Imagina Eu ter que fazer cocô E não poder A água da privada congelada Se não fuma Pelo amor Raspadinha Raspadinha de bosta Raspadinha de bosta Pode acontecer Pode acontecer Tá bom Tá em choque, pra que veio Lux? Demoniada Gente, é muito bom pra farmar Que delícia Credo Que delícia Ah, filha da puta Valeu Ah é, desculpa Você tem que ser family friend Ah, cara Não dá pra ser family friend Alguns jogos não, cara Pelo Você pode ver aí Pelo Clean Water Só crianças assistem O seu YouTube O que? O Clean Water tem canal, é? Não, ele era do seu canal Ah Não, mas eu fui por causa de Era celular A arma Uhum Acho que não, hein Acho que não Então, o que pedem pra assistir Barbie? Então, o que ele tá falando, mano? Não tô entendendo É As pessoas tão falando Eu, hein Ah, Lux, maldita Tá Deixa Boa, deixa ele Ela tá tomando um dano nervoso Tem que ver Bicho, cuidado aí Nossa, velho Toma na cara Aí a gente tá pra morrer, mano Obrigado por me acompanharem Tinha Sonho meu Dia 1º de fevereiro Será Tchau 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 Pô, Pedro Você tem que diminuir, mano A interface Do que? Eu logo Caralho Que a função Eu assistindo a live E aquela interface Na tela inteira É assim, eu tô dando uma dica Eu tô dando uma dica Nossa Deveira, ele é cansado Pra dar punta O Pedro ainda tá Na tela de load Pedro Cuidado, Pedro Só sai Pedro, tá live Tá na tela de load Tá travada Seus lindos GG, Galio E Xin Zhao, mano Olha lá Nossa, sério Que a única Q É a minha? Olha isso GG GG É a minha crítica Não É a minha Sexo Claro Tem Quem é igu Imagina Ass Eu Eu A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que não A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, olha o Shinza, vai morrer Zona, vem mid, vem mid, vem mid vocês Ai que puta Olha que boneco doente Vamos levar Cuidado Pedro Nossa, me encontrou aqui Cuidado, Ari Olha o Ranger, aqui Vou mandar Digi da Efec, fica muito louco. Não pode ser empreendido. Não! Mão de volta, não perde. Não pode ser empreendido. Não pode ser empreendedor. É accrustado para não deixar cair. Manteiga Isso que é suporte, hein? Flechar pra salvar Eu não sei, eu não vejo Eu luto, eu luto Eu luto, eu luto Eu luto Eu luto Predict Toma na cara aí Vrá Power Ranger Ranger Ralda Isso Eu vou ver que não deu não Meu escudo dá dano, sabe? Hummm Acho que é 20% a mais de ataque AD Merda Olha esse Jex Não sei Eu tenho que dar pronta Eu tenho que dar uma música Na cabeça Uhhh Pica mesmo Acho que o Pedro quitou, tá falando com a namorada Aham Mas ele tá jogando A mãe dele deve estar debatando com ele então Acho que ele só juntou os cordes Eles estão meados Ah, acho que vai conseguir levar embaixo Hum, foi todo mundo, vamos levar aqui Olha esse galho, velho, vai se fuder Por que ele não ajudou a levar aqui? Vamos levar e sair correndo Uhum Pra cá, que eles estão meados Ah, ele tá aqui O Jax, atrás de mim, o Lux, todo mundo Eu vi elas aqui Ó, dá pra pegar ela Cuidado com a Lux aqui Ah, meu Deus, não vi Socorre Ah, acho que vou sobreviver ainda Ah, não O Jax Ele tá por aqui, ó Ele vai passar os seis dozes Ai, vai, vai B, 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 B Aaaaaaah Não tem uns ouvir não Não tem uns ouvir não Miau Um aliado foi eliminado Eles vão levar ali Uhum E aí Oi Tivei o microfone Eu? É, tecnicamente Foi, mas é, relaxa Ele não tá fazendo nada Não tem uns ouvir não Não tem uns ouvir não Ainda não tem uns ouvir não Não tem uns ouvir não Não tem uns ouvir não Ele vai levar a pê-la Demônios de louco Não descansa. É porque está sem vida. Chupa. Meu cremo. E aquela salvada monstra no mid? Cuidado, Martão. Vamos levar, vamos levar. Vou guardar aqui, espera aí. Eles vão vir curiosos aqui. Lux vadia. Cansado, não tem nem bone pra chanta arrasar aqui. Arma, barba, bicho. Vamos ver, cuidado, sabe? Vamos ver, vamos ver e a gente vai pro bot, Pedro. Aí chamou pro B, já era. Olha o galho, ao invés de puxar a lane. Cansado. Ele tá aqui embaixo. Vamos pegar ela. Vamos lá. Vamos. Você tá pronto pra ir? Vocês vão vir? Vocês têm. Nós, nós vamos. Nós já estamos aqui. Mano, travou. GG. O que aconteceu? Ah, travou. Não deu nada ali, travou. Ai, travou. Travou, travou. Boa, Matthias. Boa. GG. Olha o Jack. Ele está muito forte, não. Cuidado. Não. Tentei trocar, mas não deu. Olha isso, desse Dana. Nossa, ele fez Trindade. É. Na verdade, é. Mas... Muito engraçado, amigo. É muito lindo o Trindade. Muito bonito, porque é minha vida. A sua live está travada, Pedro. Quando eu falo muito bonito... Mas a tua câmera está, só não está... Ah, morri. A câmera está normal. A tela do jogo está bugada. Pode ser. Pô, comecei a ver Titãs agora o resto, velho. Ah, eu achei da hora, mano. Tipo... Não é aquelas coisas, mas esse efeito é bem da hora, velho. Mas a história não é aquelas coisas. É Titãs mais pro Dark, né? Eu estou no terceiro episódio. Ainda? No primeiro episódio que eu fui assistir, eu odiei. Eu falei, o que é isso aqui? E aí eu não quis assistir mais. Só que aí ontem eu peguei pra assistir de novo e eu gostei. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Cuidado. Os caras vão estar revoltados aqui. Que é isso? Solu bem difícil aqui... Segura aí, gente. Ele vai levar tudo aqui Ele vai levar tudo aqui Ele vai levar tudo aqui Vai, vem! Olha só Olha só Nossa, que sede me deu Eu tô morto, sede Só ganhei esse azul Tá pronto pra jogar? Ai, tô pegando o cheque com ele Não tem um nobilo Não tem um nobilo Ai, ai, não tem um nobilo Ai, tem um nobilo Tá na bucaneira Não tem um nobilo Será que o Nilson vai jogar? É minha noite, eu acho que tá na academia Vai jogar ainda, Pedro? Partiu, né? Então pra isso aí, CleanWater Tem um nobilo Tem um nobilo Sai dele Sai feliz Sim, eu vou jogar Sim, eu vou jogar Não tem um nobilo Não tem um nobilo Não tem um nobilo Não tem um nobilo